Mas sim, pelos planos de Deus. Oi, qual que é seu nome? Ine, eu achei. Zé, quer ser meu amigo? Quero. Quer andar no meu caminhão? Quero. Então, bora lá. E no dia 10 de fevereiro de 2011, começamos juntos o sonho. De tantos anos já se passaram, nós estamos aqui. E graças a Deus saí a cada um de vocês, pra viver com o povo só. E graças a Deus. E graças a Deus.